E aí gente, esse é um novo episódio da nossa série My Sing Monsters da On of Fire E quantos monstrinhos faltam pra gente terminar a festa, galera? Dois monstrinhos apenas, sendo que é só pegar a candelabra e fazer ela prismática Ainda dá tempo, porque eu ainda tenho um dia e 18 horas até o portal ir embora E daí não vai mais dar pra fazer, né? Porém, galera, dá uma olhadinha nessa árvore E aqui, ó, um dia e 19 horas, o que que tem aqui? Ah, e aqui, ó, também um dia e 19 horas, o que que tem aqui? Eu tava tentando fazer a candelabra e consegui Agora eu tenho duas candelabras, porque eu fiz duas de uma vez só Essas duas, vai uma pra festa e a outra pro espaço Porque no espaço, falta pouquíssima coisa pra gente completar Falta esse daqui, prismático, que eu já coloquei pra fazer Já tá ali no portalzinho Aí falta a candelabra, que eu já estou fazendo lá E aí eu coloco pra fazer ela prismática, fechou Aí vai faltar só esse daqui, ó Que eu esqueci o nome dele, é esse com o narizinho, assim, com o negocinho E não precisa fazer prismático dele pra completar Então, mesmo que o portal vá embora, eu vou conseguir completar o espaço muito em breve Aí vai faltar o nosso céu, que tá bem distante de conseguir E a caverna E hoje, galera, eu decidi dar uma olhadinha aqui nos celestiais Por quê? Eu vi que tinha um anúncio dizendo que eles estavam disponíveis na loja Inclusive, deixa eu ver se esse anúncio aparece naquela plaquinha aqui Deixa eu ver se é aqui que ele fica Ah, aqui, ó Olha aqui, ó Promoção, todos os celestiais A gente pode comprar por tempo limitado lá na ilha Olha só, gente Apareceu aqui a opção pra comprar eles E acontece que, assim, os celestiais são bem complicadinhos de conseguir, né? Porque aparece um por mês pra gente Lá naquele negocinho pra completar Aquele que vem diário pra gente, um giro diário grátis todos os dias, né? Que é aqui, ó Aí a gente vem aqui Aí a gente vai completando as linhas aqui Até conseguir chegar no final e aí ganha um celestial Só que falta 16 dias pra trocar de celestial e esse eu já tenho Eu ainda preciso de mais 10 celestiais Então eu precisaria no mínimo de 10 meses pra completar a ilha celestial Galera, eu acredito que em 10 meses a gente pode fazer muita coisa legal A gente não precisa ficar esperando pra completar aqui Imagina só A gente pode agora comprar todos os celestiais E quando tiver atualização eu já vou estar preparado pra ela Ah, prismático Beleza, imagina fazer todos os celestiais prismáticos Vai ficar sinistro, não vai? Se eu tiver eles, eu posso fazer Se eu comprar eles, eu vou ter Custa 1250 gemas cada um E eu tenho dinheiro pra comprar isso Porque eu tenho 19 mil gemas E eu preciso de 10 monstrinhos Então eu vou comprar eles E a gente vai completar toda a ilha celestial E ouvir a música completinha hoje Vou começar por esse daqui, ó E quem tá chegando agora no canal Gosta de My Cine Monster Se inscreve aí no canal Porque tem muito conteúdo aqui Muito vídeo E vai ter mais Vai ter muita coisa boa Que a gente vai conseguir aqui Começando pelo primeiro Entrando no mapa Lá vem meteoro Galera, se prepara Ah não, não vai ter meteoro Eu achei que ia ter meteoro, galera Mas ele já chegou tocando Olha só Podia vir com meteoro Ia ficar mais bonitinho, né, jogo? Galera, eu já vou pro próximo agora O primeiro já tá aí Agora esse cristal aqui, ó Vamos colocar ele bem aqui na frente Olha que sinistro que ele é Colocamos Vamos ficar de ouvidos atentos nele Sensacional, galera Olha isso Eu tô level 29, família Quase 30 Olha lá meu level Eu acho que o próximo que eu pegar Eu já vou pra level 30 Esse daqui agora, galera Vamos colocar ele aqui Que monstrinha é esse? Parece mais uma casinha do cachorro quente, galera Coloca ele aqui Level 30 Opa! Aqua Mini Cristal Aurorium Cristal Tá, apareceu um monte de coisa nova Algodão Night Light Tá, tem um monte de coisa nova Que a gente desbloqueou Olha a promoção Não, 100% mais O jogo tá doido pra que eu compre mais gemas, hein Tá ficando boa, hein, galera? Cada vez mais encorpada a nossa música Que da hora A gente vai ver ela inteirinha daqui a pouquinho Porque eu vou comprar todos Perdi a cabeça, galera Esse aqui agora Olha que bonito esse monstro Nossa, ele é gigante Como ele é muito grande Vamos colocar ele aqui atrás, ó Pode ser aqui Ele já tá cantando Saboró, boró, boró, galera Tá, nós já temos aqui Três, seis monstrinhos diferentes São 12 no total Qual que é o próximo Que vai chegar agora Pra nossa lista? Esse daqui Que parece uma árvore Olha só Ele já chegou tocando também Ele pode ficar aqui, ó Galera, ele é muito grande também Vamos deixar ele aqui Ele já chegou fazendo o som dele Vamos ficar de olho Que toque Nossa, essa ilha vai ficar muito legal E vai dar muito dinheiro também Vocês viram como que tá meu dinheiro já? Quase dois milhões de dinheiro Ó, sabarabará Xabarabarabarão Aquele lá vai tocar a bateria dele Beleza E o próximo Qual vai ser o próximo monstrinho aqui, time? Nossa, olha essa daqui É tipo uma DJ Gente, olha pra isso Vamos colocar ela aqui E vamos ficar atentos ao som dela Ela é tipo uma DJ Gente, que sinistra Ô, toca a música pra nós aí, vai Estamos esperando Opa, começou, galera Sensacional, galera Sensacional, gente Ela tem tipo Dois braços Só que quatro mãos Assim, olha que loucura Sinistro Xabarabarabalão Galera Vamos pro próximo agora Quem que é o próximo monstrinho Que nós vamos trazer para a equipe É esse daqui agora Vamos colocar ele bem Ele é pequeno Ele pode ficar na frente Ah, vamos colocar ele aqui então Virar pra cá E pronto Chegou no mapa Agora com ele Como que vai ficar o som? Acho que eu posso pegar um disso daqui E mover lá pra trás, galera Porque eu já tenho aqui na frente dele Vamos colocar ele lá, ó O outro fica aqui na frente Opa Que legal, gente O próximo agora vai ser Esse daqui Falta só três monstrinhos Pra gente colocar todos Ainda temos bastante gemas Nossa, olha o tamanho desse aqui Tá, esse grande aqui Vamos colocar ele Pode ser aqui, ó Galera Ele já tá cantando Agora nós estamos apenas a dois monstrinhos De completar toda a ilha de Celestiais E assim a gente pode avançar E ver o que mais vai acontecer no jogo Eu tô na expectativa por mais novidades Que possam aparecer, galera É um jogo que sempre tá atualizando Então Ó, ó O próximo já chegou tocando já Que da hora Só em pensar que nós estamos a apenas um monstrinho Pra ter todos E aí a gente vai poder ver a música completa aqui Ver e ouvir, né, galera? Tá, eu tenho um montão de missão aqui Ou não? Ah, eu tenho uma missão só Peguei cinco milhões de dinheiro Eu pensei que eu tava fazendo missão Por colocar eles Mas não tem missão pra eles Pelo menos não pra comprar, né? E agora, galera Nós estamos a um monstrinho De completar a ilha Um monstrinho apenas Esse daqui é o último Sinistro esse daqui Eu vou colocar ele Bem aqui, galera Não, aqui mesmo Aqui na frente Beleza E agora Nós vamos ouvir A música completa Dos celestiais Porque nós acabamos de completar Doze Barra Doze Celestiais Aqui na ilha Vamos ouvir a música completa, galera? Só escuta, então Hoje vamos ouvir Doze E agora Doze E agora Doze E aí Doze Quem Doze E aí Amém. 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 Caraca, galera, ficou muito linda a música completa da ilha. Nós terminamos ela, agora vai ficar bem legal, porque qualquer atualização que tiver, nós estaremos preparados pra encarar ela, pra conseguir coisas novas, pra desbloquear. Aí eu vou continuar girando aquele negocinho que tem aqui na ilha, né, e eu vou conseguindo novos monstrinhos. Se abrir prismático ali, eu vou conseguir vários prismáticos diferentes e a gente vai poder ver todos eles como são. Sem contar que agora eu vou estar ganhando muito dinheiro aqui nessa ilha. E ganhando muito dinheiro aqui, eu vou ter muito dinheiro pra fazer muitas coisas novas também. Agora eu preciso voltar lá pras outras ilhas, principalmente a ilha da festa e do espaço. Porque eu preciso completar elas muito já, muito rápido. Eu vou ter que acelerar aquela monstrinha que tá fazendo antes que acabe o portal prismático. Porque aqui tá dizendo que precisa de um dia e 18 horas. E é exatamente o que falta pra acabar o portal prismático. Então eu vou acelerar aqui. Provavelmente o próximo vídeo vai ser completando a ilha da festa. E logo depois, completando a ilha do espaço. Espero que vocês tenham se divertido com mais um vídeo da série. Série completa no comentário fixado aqui. Fiquem com Deus e até o próximo. Valeu! Fiquem com Deus e até o próximo.